Fala galera, eu me chamo Rinashuo e hoje como vocês podem ver, mais uma vez estarei fazendo um vídeo meio diferenciado no qual estou mostrando minha lata para vocês. O último vídeo que eu fiz foi o react dos últimos vazamentos e novamente estou aqui para a gente falar dos vazamentos, é isso mesmo. É o assunto do momento, não se fala em outra coisa a não ser de vazamentos, é vazamento aqui, é vazamento lá e todos esses vazamentos tem envolvido o trailer do Battlefield, o novo Battlefield né. Então vou começar pelo lado bom, quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso, na verdade depois vou falar do bom, eu vou falar o seguinte logo para vocês. Aqui no meu canal, a partir deste momento, já faz cerca de uma semana, eu não vou mais tratar desses vazamentos aqui no meu canal, não vou, não vou, acabou, acabou. Pelo menos esses vazamentos relacionados ao trailer em específico, no passado já trouxe vídeos de vazamentos, eu venho trazendo vídeos desde o ano passado, eu venho trazendo vídeos, os primeiros relatos que nós temos, os primeiros rumores que nós temos do Battlefield do Battlefield de novo, venho trazendo para vocês. São relatos que eu pesquiso a fonte, eu acho que a fonte for confiável, eu faço para vocês, eu comento sobre esses vazamentos, eu aviso para vocês que são vazamentos, eu faço o trabalho inteiro aqui, para não deixar vocês também criar uma expectativa muito grande de algo que não pode nem acontecer. Quem me conhece, quem me assiste, sabe disso, sempre fiz isso. Só que por que eu estou mudando de ideia agora, já está ficando chato, essa é a real, já está ficando chato esses vazamentos relacionados principalmente ao trailer do Battlefield. Vem acontecendo uma série de supostos vazamentos, então suposto inclusive é uma das palavras que a gente mais tem utilizado aqui, né, quando se fala de vazamento e tal. E novamente tem rolado muitos supostos vazamentos, rolou do primeiro, metade do áudio do trailer, agora rolou o áudio inteiro do trailer, sabe. Então está acontecendo isso de tudo. E, cara, está chato. Resumindo, está chato. Nesse ponto, o trailer, como eu já falei, já vem avisando para vocês, pode sair em qualquer dia desses, né. Todos os leakers, todos os informantes aí, todos os vazadores, os X9s da parada, eles erraram. Todos eles apostaram que o trailer sairia na primeira semana de maio. Eu também, eu acredito que ainda possa sair, porque eu acredito que eu estou levando em consideração os últimos trailers de revelações do último de Battlefield, do último lançamento de Battlefield. E sempre antecederam a conferência dos investidores da EA, que vai acontecer agora dia 11 de maio. Então ainda pode acontecer essa revelação, pelo menos até 11 de maio. Alguns aí já estão mudando a data, né, porque a data, todo mundo se falou que a data é 6, primeiro 5, primeiro 30, primeiro 30, aí depois 5, aí depois 6, aí depois 7. Não aconteceu nenhuma dessas datas. Aí agora eu estou falando que vai, vai pro meio do mês, vai pro final do mês. Um diz que é uma coisa, outro diz outro. Cara, como está essa confusão inteira, sabe. Nesse momento em diante, seja o Torrenderson, seja o Jeff Krubbs, seja qualquer tipo de informante aí que já acertou antes no passado, que tem um nome de muito peso na indústria aí de games. Eu não vou estar mais fazendo uma cobertura desses vazamentos. Não vale mais. Eles erraram, tá. Eles erraram. E como está saindo o tempo todo, está saindo alguma coisa nova, que pode ou não ser real, não vale a pena. Vou parar por aqui. Eu vou esperar nesse momento sair o trailer de verdade da DICE pra estar fazendo o conteúdo de verdade. Porque eu acredito que está muito próximo o trailer ainda. Na verdade, todo mundo sabe que o trailer está próximo, não sabe o dia. Essa que é a real. Eu não sei o dia, ninguém sabe o dia. Então, como ninguém sabe o dia e pode sair qualquer dia desses, eu vou esperar sair o trailer de verdade pra poder comentar em informações de verdade. Eu estou desacreditando qualquer tipo de líquidos e qualquer tipo de vazamento que esteja acontecendo nessas últimas semanas daqui em diante pra frente também. Estou desacreditando total qualquer tipo de vazamento. Gostaria de falar isso pra vocês, tá. Aí eu vou repetir o lado bom, que eu ia comentar lá no início e deixei agora pra agora. Cara, o lado bom é que mostra... Não sei se dá pra ouvir o avião aí, eu não sei. Mas enfim, dá pra ser um avião aqui. Será isso isso? Será aí? Enfim. O lado bom disso é incrível, é incrível. Pra todas as caras pessoas que diziam que o Battlefield estava morto, que o Battlefield estava acabando, que é isso, que é aquilo. Dá pra perceber como a franquia... Eu já falei isso antes, mas eu mesmo assim eu gosto de ficar repetindo isso. Como a franquia Battlefield tem um nome absurdo. Seja pra você que esteja me assistindo aí, meu querido, minha querida. Ou seja, pra indústria de games. Tá todo mundo... Todo mundo. E não é só a gente aqui da comunidade do Battlefield, não. Também tem uma galerinha lá na comunidade do COD, por exemplo, que também tá de olho no que tá rolando aí no Battlefield. A indústria de games tá de olho no que tá rolando aqui no Battlefield. Tá todo mundo de olho no que tá rolando no Battlefield. Tá todo mundo comentando sobre o Battlefield. A gente mais ainda que tá dentro da comunidade do Battlefield. E dá pra perceber como a expectativa tá enorme. Pra você ver logo esse trailer. Tem pessoas dizendo... Eu sou uma delas. Eu tô meio puto porque... Eu não aguento mais esperar por esse trailer. Eu já quero esse trailer. Acho que como muitos de vocês, eu já não aguento mais. Tá? Eu já... Minha ansiedade tá no pico já. Todos os dias eu quero ter uma vida... Voltar a ter uma vida normal. Porque chega... Hoje passou sexta-feira, dia 7 passou. Amanhã eu vou ficar... Vou acordar de manhã e vou ficar no F5 já. Que nem um retardado. Sabe? Eu quero ter uma vida normal de novo. Então, pelo amor de Deus... Solta logo esse trailer. Ele acaba de matar a gente de ansiedade, Dice. Tá bom. Já deu. Já deu. Vocês já botaram a gente... Tipo... Nossa treinaria tá no pico. Tá ligado? Tá todo mundo no pico. Tá todo mundo... Pilhado. Tá todo mundo quer saber. E a Dice tá lá guardando essa informação. Esses desgraçados, cara. Pô, mas é incrível porque ao mesmo tempo te ver com... Cara, esse jogo é tenso, velho. Como esse jogo é tenso. Como todo mundo tá se segurando na cadeira assim. Botando cinto em... E eu acho muito legal de ver isso. De verdade. Era uma parada que tava em falta na comunidade do Battlefield. E tá voltando agora. Esse otimismo todo tá voltando. E até um pouco do hype. Tem muita gente começando já a hypar. Meio que não querendo mais o que tá acontecendo. Eu, particularmente, ainda não estou hypado. Mas eu tô extremamente empolgado. Porque esse feeling que tá rolando agora na comunidade do Battlefield. É muito gostoso. É muito gostoso. Mas eu gosto muito desse feeling, cara. Parece que tá todo mundo se abraçando. E, pô, cara, cadê o trailer? Me dá logo o trailer. E é muito show essa... Esse momento de união. Tá toda a comunidade. A comunidade do Battlefield 4. A comunidade de Loki. Porque a gente vem de Battlefield 4. A comunidade de Loki. Vocês sabem, né? A comunidade do Battlefield 1. A comunidade do Battlefield 5. Tá todo mundo de mão dada pedindo pelo trailer, sabe? É uma parada que não acontece faz muito tempo. Porque essas comunidades são meio segmentadas, assim. São segmentadas uma da outra. E agora não. Tá todo mundo... Pô, cara, me dá essa parada. Show. O lado ruim... Eu nem preciso dizer ainda. O lado ruim é que... Pô, fica nessa expectativa aí absurda. E é vazamento pra cá, vazamento pra lá. Uma chatice. Vai acabar estragando. Cara, daqui a pouco, talvez tenha um trailer. Uma primeira versão. Sei lá. Talvez tenha um trailer inteiro aí na internet. Estragou. Tô dizendo aqui. Nesse nosso momento. Estamos no nosso momento do Battlefield. E aí, vai estragar. Vai estragar. Vai estragar. Se sair esse trailer em alguma forma de vazamento e for real. Vai estragar total esse sentimento, cara. Então, eu espero que a DICE lance logo. Eu sei que o jogo é deles. Eu sei que a campanha de marketing é deles. Mas eu espero que eles não demorem muito. E lance logo. Uma coisa que me deixa mais ou menos tranquila. Porque, assim. Se esse vazamento te apresentasse um erro significativo. Para a campanha de marketing deles. Eu acho que eles já tinham feito alguma coisa. Já tinham tomado algum tipo de ação. Como eles ainda estão ali. Só comendo a pipoca. Assistindo o circo pegar fogo. Eu acho que, né. Então, vocês estão tranquilos? Significa que esses vazamentos aí. Não é um bom sinal para esses vazamentos aí. Bora esperar. Para ver quando sai realmente o trailer. O que foi real. O que não foi real. Até para a gente rir. Seja para rir da cara do Tom Reynolds. Ou seja para rir da nossa própria cara. Ou de ambos. Né. Mas como eu já falei para vocês. Cobertura de vazamentos. No meu canal, pelo menos. Acabou. Vou esperar sair o trailer. Para a gente poder comentar. Está marcado? Quero manter a comunidade saudável. E essa é a minha forma de manter saudável. Se o vazamento está em excesso. Está desnecessário. Show. Quer agradecer os apoiadores desse canal. Tá. Considere se virar também o apoiador. Ou no site do Apoia-se. Para informações exclusivas. Inclusive nesse final de semana. Vou fazer um vídeo exclusivo. Para falar desse trailer. Só para os apoiadores e para os membros. Ter em membro também. R$3. Aqui no YouTube. Vai ter acesso a esse vídeo também. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Se você não gostou desse vídeo. Deixa o dislike. Eu me chamo. Chatees War. Eu fico por aqui. E a gente se encontra. Nos campos de batalha. E a gente se encontra.